Música Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Oma 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 Não se preocupe, não se preocupe, tudo vai estar bem, ok? Ah, bom, vamos liberar mosquitos porque sim. Sim, eles escaparam só! Não! 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 Eu encontrei esse cara que está sofracando na pared finolandia. Sim, eu rompí a pared. Podíamos escapar a finolandia, assim nos salvamos de mosquitos. Loreto até o 40. Me niego. Sopa, assim você. Tudo bem. Os mosquitos se estão propagando por toda a Europa. Não! O país levará miel. Não! 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 Senhor! Se que te dije que los lores eran bons? Que si, que si, que ya lo se, ya lo se